Muito bom dia, 11 horas e 17 minutos, vocês estão vendo, não tem ninguém perto de mim. Vou tirar a máscara só para poder conversar com vocês e daqui a pouco eu retorno à máscara. Nós estamos aqui no pronto-socorro do Melhado. Como vocês sabem, nós recuperamos o pronto-socorro do Melhado, ele já está em funcionamento. Aqui virou mais uma unidade de atendimento, nesse momento, das pessoas que estão ou aguardando o resultado ou mesmo as pessoas que estão contaminadas, mas não foram agravadas em relação ao Covid-19. Portanto, uma unidade que já está funcionando e atendendo a nossa população, já atendendo a população da região, como aquelas famílias de Manaus também estão sendo atendidas aqui. Enfim, o nosso rodo do Melhado voltou a funcionar. Nós estamos aqui para um dia histórico, definitivamente um dia histórico. Estamos dando mais um passo, mais um passo, repito, no enfrentamento à pandemia para que possamos lá na frente derrotarmos o coronavírus. Um passo importante que nós iniciamos hoje, o governador João Dória esteve aqui, nós iniciamos o processo de vacinação em Araraquara. Repito, é o primeiro passo de uma longa jornada, porque essas primeiras 4 mil doses e a Prefeitura de Araraquara vai seguir rigorosamente as determinações do Plano Nacional de Vacinação e do Plano Estadual de Vacinação. Essas primeiras 4 mil doses é para que a gente possa imunizar as nossas trabalhadoras e trabalhadores da saúde que estão na linha de frente, lidando todos os dias com os pacientes contaminados ou com os possíveis contaminados. Portanto, são as trabalhadoras e os trabalhadores mais expostos porque vão entender quem eles estão atendendo ou estão contaminados ou têm uma possibilidade grande de estarem contaminados. Mas é a primeira fase. Virá a segunda, a terceira, a quarta, a quinta e assim por diante. Espero que a gente encerre o ano de 2021 com toda a população de Araraquara imunizada, o que seria, como eu disse, um passo fantástico, aí sim, para que a gente possa derrotar a pandemia. Mas é o primeiro passo, e o primeiro passo sempre é importante, porque depende dele toda a jornada. E nós demos hoje o primeiro passo, que foi um dia histórico, para as nossas trabalhadoras e trabalhadores da saúde sendo vacinados, pela Helena Anaim, pela Fabiana, que coordena todo o processo de enfrentamento ao Covid-19. Enfim, um dia, repito, emocionante para quem está lutando todos os dias no combate à pandemia. E foi simbólico também a vinda do governador. Isso dá um peso muito grande a tudo que a Araraquara tem feito, dá uma importância muito grande a tudo que a Araraquara tem feito. E não é pouco. A Araraquara tem a menor letalidade do Estado de São Paulo, uma das menores do Brasil, graças a muito trabalho da Prefeitura, junto com os profissionais das outras esferas governamentais, junto com os nossos profissionais da saúde. Então, eu estou muito feliz, porque é mais um passo na defesa da vida. Mas é importante que a gente continue usando máscaras, evitando aglomeração, tomando todas as medidas sanitárias necessárias. E é importante que a gente não participe de nenhum evento onde o vírus possa ser levado às pessoas, principalmente, que pertencem ao grupo de risco. Infelizmente, nós temos visto também pessoas jovens agravando a doença, pessoas jovens sofrendo com a doença. Então, vamos continuar tomando todos os cuidados necessários. Mas quero dizer a você que hoje é mais um passo na defesa da vida para que a gente possa unir forças. Agora não é hora de luta política, de enxergar bandeiras políticas. Agora não é hora do ódio, da intolerância, da agressividade. Nada disso cabe nesse momento da nossa história. Esse momento da nossa história exige união, união de forças de todas as pessoas que estão em defesa da vida. Vamos dizer não ao ódio, à intolerância, à agressividade. Agora é hora de nós defendermos a vida. E é isso que eu vou fazer a cada dia aqui na cidade de Araraquá. Muito obrigado.